Bom gente, essa vai pra todos os apaixonados aí Uma música muito top, muito antiga Você bora aí? Do Bruno e Maroni, é rico e vamos Vai lá Trocado e sem destino, logo a cidade O som no palco, a pinha, a cabeça mil por ar No mesmo bar, eu sento em bar e bebo por você Se os meus amigos me perguntam, eu não sei responder Se eu bebo, é porque lembraram pra te esquecer Eu só sei que bebo, que deixo a cara, fico de fogo Outro dia eu bebo dobro e cada vez tô bebendo mais Eu bebo porque a bebida me tira do sufoco Se acha muito, isso é só um pouco do que a saudade faz Eu só sei que bebo, que deixo a cara, fico de fogo Outro dia eu bebo dobro e cada vez tô bebendo mais Eu bebo porque a bebida me tira do sufoco Se acha muito, isso é só um pouco do que a saudade faz